Jonathan Majors era a nova aposta da Marvel pra ser o grande vilão, né? O Kang, o Conquistador. Que eu não conheço, eu tô 100% por fora disso. Ele é o vilão dos multiverso, né? Ele vai nos multiverso matar os outros personagens. Só que aí, infelizmente, o nome formiga a gente vê que o Hank Pink tava certo, né? Que ele destrói o vilão lá e fala a gente não vai mais precisar se preocupar com ele e tal. Ele morreu. Ah, é? Tem dessas? E aí agora eles vão ter que fazer um recast, né? Certo. Por quê, Bubba? Por quê? Bota aí pra nós. Ah lá. Jonathan Majors é declarado culpado em julgamento por agredir e assediar ex-namorada. Mano, sabe aquela fita? Você quer ver aí o subtítulo, o subtexto aí, ó? Ator foi inocentado de outras duas acusações. Depois de veredito, ele foi demitido pela Marvel e não vai mais participar de produções do estúdio como o vilão Kang. O cara... Você tem alguns caras que levaram até a última consequência o fato de ser vilão, né? Você, ah, mano, vou entrar no personagem, então. Eu vi uma vez, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, quem foi... Ah, é? O cara que fez o Duas Caras nos Batmans do Nolan? Obrigado. Ele falou sobre como foi a interação dele com o Heath Ledger na cena em que o Heath Ledger visita ele no hospital. Que é, porra, todo mundo lembra dessa cena dele, do Heath Ledger saindo, o hospital explodindo atrás. Tem até uma curiosidade, né? Que ele aperta o botão, a bomba não explode. Aí ele vai lá, aperta de novo, que porra é essa? Aí daí explode, aquilo lá foi tudo improvisado e tal, né? É foda. Aí o cara fala sobre como o Heath Ledger chegou, do momento que ele chegou até o momento que ele saiu, ele não saiu do personagem. E eles mal trocaram ideia. Chegou ele todo estranhão lá, aí ele já ficou meio, nossa, mano. E o Heath Ledger não saiu do personagem em um minuto. Aí tem uns caras que... Rodou, vai, pá, 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 rodou. Beleza, tchau, valeu. E ele falou que ele achou uma experiência muito foda, assim, tipo, porque ele super se sentiu também. Mano, eu tô no... Sabe assim, eu não tô... Vamos rodar uma cena. Eu tô fazendo parte dessa porra. Aí o Jonathan Major resolveu, falou... É isso, ele esqueceu, eu acho, né? Ele saiu do trampo, esqueceu, porque ele não é um vilão da vida real, e resolveu praticar agressão, né? Ele teria... Ele foi, inclusive, pra júri. Ele foi inocentado de outras acusações, de assédio, de outras coisas. Que tinha outras minas também, né? Acusando ele ali, então. Pois é, mas ele foi sentenciado. Ele vai... Não, não foi sentenciado, perdão. Ele foi condenado pelo júri. A sentença será dada agora em fevereiro, mas ele já está preso e demitido da Marvel, por consequência também, lógico, né? Pô, eu... Vamos começar aqui, vai lá. É errado, ponto. A igreja é errado. A gente precisa falar isso, é o óbvio, tá ligado? Eu fico triste, porque o cara, ele tava numa ascensão muito foda, desde Território Lovecraft, lá a série que saiu da... Ah, Lovecraft Country, bom demais. Nossa, essa série é muito... Só vi o primeiro episódio, mas eu achei muito foda. Ela é boa até o terceiro, quarto episódio. Depois ela dá uma caída legal, assim. Mas ela é legal. E aí ele fez o Creed, né? Ele tava... Fez o vilão do Creed, né? Ele tava lá... Ele fez muita coisa bacana. Ele foi pra Marvel fazer o Kang, aí todo mundo ficou, caralho, que foda! E aí acontece um bagulho desse que você fica, cara, o cara conseguiu enterrar a carreira dele, tá ligado? É lamentável. Mas é fato que ele foi condenado por um júri, um júri formado por seis pessoas, né? Um julgamento que durou três dias. E aí ele foi condenado por agressão e assédio. E, inclusive, no corpo de Benito, a menina comprovou lá que ela tinha um dedo quebrado e uma lesão atrás da orelha. Ou seja, ele realmente agrediu a mina e vai ficar preso no mínimo um ano. Mas, assim, a carreira do mano já era, né? Até um ano. Até um ano. Até um ano? Até um ano. Máximo que vai pegar é um aninho? Porra! Sim, até um ano, velho. Porra! Bom, a galera conseguiu também, no julgamento, pegar mensagens dele ameaçando a mina, sabe? E, enfim, ficou provado que ele é culpado e não tem como fugir. E aí ele tá demitido e a carreira do cara tá enterrada. Então, o novo vilão da Marvel foi vilão demais pro gosto da justiça. E é interessante que... Eu tava falando com você em off, né? Que a gente vai querer pegar aí o exemplo do Eza Miller, que é um maluco que prontou todas que podia, né? No Havaí, em todo lugar. Bateu em fãs, caralho. Sim, sim. Fez um monte de coisa. Mesmo assim, lançou o filme do Flash, continuou trabalhando aí livremente, normalmente com as paradas dele. Pois é. Só que a Marvel e a Disney, eu acho que eles trabalham de uma forma diferente porque o James Gunn foi a mesma coisa. Ele foi demitido assim que começou a surgir aqueles tweets antigos lá com piadas escrotas do James Gunn em dois mil e pouco lá, quando já tava saindo o segundo filme já. É, e aí ele acabou indo pro DC Universe, né? Isso. E fez o... Ele fez o Esquadrão Suicida, o bom. O bom, o bom, o bom, né? Porque isso tem um que é uma atrocidade. E fez a série do Pacificador também, que é muito boa. Mas é verdade, né? O Ezra Miller pintou e bordou e até agora nada, né? E era melhor que tivesse empreendido ele porque eu tava vendo uma cena dessa parada meio também multiverso DC. E aí é ele com ele mesmo, sabe? Ah, não. Você foi ver o filme do Flash. Eu nem fui ver o filme, eu só fui ver esse trecho porque a galera colocou como uma das piores coisas já feitas no cinema. E assim, eu vi aquilo e falei, o que é isso, mano? Você viu ele colocando o bebê dentro do micro-ondas? Não vi, não vi, não vi. Não tem os domes. É muito ruim esse filme da DC, mano. Peraí, mano. Pô, mas é tão horroroso de ruim, mano. Quando junta lá o Bat Affleck, a Ezra Miller Flash, a Mulher Maravilha da judia... Sinagalgador. Sinagalgador. Sinagalgador? Sinagogador. Parecia que você tinha falado do Sinagogador. Sinagalgador, pô. Porque eu sei. É porque eu tava falando que ela é judia e aí você falou assim, Sinagalgador. Eu entendi. Sinagoga, mano. Sinagogador, mano. Cara, é muito ruim isso. É das piores coisas que eu já vi na minha vida, mano. Tem gente que adorou esse filme. Nossa senhora. É muito ruim, tio. Meu Deus. É de um mau gosto, mas tudo bem. Cada um, cada um. A única coisa que eu vi desse filme foi em cenas do Flash correndo. Nossa. Nossa, é uma tristeza. Mano, muito ruim. Muito feio, mano. Muito ruim. Eu fui botar, eu tava num voo de várias horas. Aí tinha lá, Liga da Justiça. Eu falei, mano, eu vou dar uma chance. Eu não tenho mais nada pra fazer. Não, cara. Eu não tenho literalmente mais nada pra fazer. E eu não tinha pra onde fugir. E eu parei o filme na metade. Falei, mano, eu não tenho nada melhor pra fazer. Eu tô no voo. Mas eu não vou assistir isso de graça num avião, mano. É muito ruim. É das piores coisas que eu já vi na vida, mano. Meu Deus, mas beleza. É foda, mano. Então tinha que prender a Zona Miller só por isso. Só por isso. Tô brincando. E pra quem tá aí, ó, daqui a pouquinho tá saindo um Aquaman 2, tá? Talvez você nem saiba. Mas o segundo do Aquaman, se não tá tendo as cabines já, já vai sair já, ó. Ai, mano. É outro também que... Uma cabine cheia de água, né? Meu Deus. Caraca. Experiência de imersão, literalmente. Um momento que a gente chegou, né, que o filme de super-herói saturou tanto que a gente não tem nem... Nossa, sim. Não tem nem esperança, né, mano? Pô, antes eu ficava empolgado pra caralho. Meu Deus, eu vivi muito esse hype, tá? Não tô querendo pagar de intelectual pra não gostar de filme de herói, não. Eu chorei no cinema no último Avengers, mano. Eu tava lá vibrando. Eu amei cada segundo daquela porra. Só que deu, né, mano? Uma hora você fala assim, tá, beleza, família. Vamos seguir em frente? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.